Música Namastê pessoal Desde quando eu comecei esse canal Nunca antes eu falei sobre mim Porque o foco principal desse canal é o conteúdo, as mensagens Que são passadas e não a minha pessoa Esse canal é um canal para falar sobre espiritualidade Não para promover a minha imagem No entanto, conforme o tempo vai passando Os vídeos vão saindo As pessoas vão acompanhando E nasce uma certa curiosidade Sobre o indivíduo que está falando nos vídeos No caso, eu Às vezes as pessoas mandam mensagens nas redes sociais E às vezes aqui nos comentários mesmo Perguntando coisas sobre mim Inclusive um tempinho atrás Aí um inscrito aqui do canal Me mandou um e-mail Pedindo para eu falar um pouco sobre mim Sobre a minha trajetória na espiritualidade E eu já pretendia fazer um vídeo nesse sentido Só que mais pra frente, né? Conforme o canal crescesse mais Passasse dos 50 mil inscritos Quem sabe? Mas eu resolvi adiantar esse vídeo Não apenas graças a esse e-mail Mas também porque eu vi que não faz sentido ficar esperando Eu não sei se essa pessoa que mandou o e-mail Queria ter o nome divulgado Tem gente que liga Tem gente que não liga A maioria não liga Pode falar o nome à vontade Que não dá em nada Mas tem gente que não gosta E eu respeito No caso dessa pessoa em específico Ela mandou o e-mail uns dois meses atrás já Talvez já tenha até esquecido, né? Faz um tempinho É que eu não tive tempo antes E eu não perguntei pra essa pessoa Se ela gostaria que eu falasse o nome dela Ou não Eu até ia perguntar Mas bateu a inspiração agora Sabe quando vem as ideias Então eu peguei o celular E tô gravando E pra não expor a pessoa Eu não sei se ela quer isso Talvez nem ligue Mas eu não sei Eu vou falar só o primeiro nome Que é Alex Aí eu fico em cima do muro aí Não tô expondo ninguém E aí a pessoa sabe que é ela Simples Talvez ligue, talvez não Mas então o Alex me pediu Pra falar um pouco sobre mim Antes ele pediu Que eu falasse um pouco Sobre esse medalhão Que eu uso E eu respondi brevemente Pelo e-mail Mas sem me aprofundar Então aqui dá pra eu Falar bastante à vontade E talvez essa seja A dúvida de muitos também Então vamos lá Chega de enrolação, né? Bom, sobre mim Hoje eu tenho 23 anos Embora eu pareça ter menos Me perguntam direto Isso aqui nos comentários também Então já fica respondido Eu moro em Jaú Que é uma cidade No interior de São Paulo E eu comecei Na espiritualidade Estudando sobre ocultismo Ocultismo Pra quem não sabe o que é Já tem um vídeo aqui no canal Explicando Que eu recomendo que vejam Porque a visão Que muitos tem de Ocultismo Quando ouvem esse termo, né? Pensam em magia negra Agora você não poderá escapar Meus poderosos Que isso? Satanismo Meu Deus Ocultismo é coisa do capiroto, né? E não Não é Ocultismo é o estudo do oculto apenas O que é o oculto? Aquilo que a gente não vê Está escondido O próprio espiritismo Pode ser considerado o ocultismo Embora alguns espíritas Vão querer puxar minha orelha, né? De eu estar falando isso Mas não está errado Outro nome Pelo qual chamam o ocultismo É esoterismo E por incrível que pareça Com esse termo Não tem preconceito nenhum Quer dizer, tem um pouco, né? Mas bem menos Agora significa a mesma coisa Bom Quando eu tinha 16 anos Eu comecei a estudar Na escola, eu falo Estudar mesmo, sabe? Antes disso Eu era aquele aluno Inteligente Mas preguiçoso, sabe? Não fazia nada na escola Só dormia Eu sempre fui Meio contra o sistema educacional Assim, desde Muito novo E eu sempre fui defensor Da ideia de que notas Não definem inteligência Então eu cagado andava Pra nota que eu tirava, sabe? Eu já lia alguns livros Já fazia muita coisa Que adolescente não faz A maioria só quer saber de farra De rolê De beber Se drogar Hum Não julgo quem faz isso Cada um faz o que bem entende Mas Eu sentia que aquilo não era pra mim Naquela idade, pelo menos Porque eu também tive Minha juventude Minha época de rolê De farra Mas Eu já era maior de idade E hoje também sou mais de ficar em casa Enfim Então com 16 anos Próximo aí de fazer o Enem Vestibular Eu comecei a estudar Pra valer assim O objetivo era Estudar todas as matérias Mas em menos de dois meses Eu acabei desistindo Falei Caguei Cara, eu nem sabia Nesse cara Fiquei apenas em estudos de humanas Principalmente literatura E história Eu me fascinei muito por história Tanto que me formei em história Alguns anos depois Como eu já falei Em alguns vídeos aqui do canal Eu sou o historiador Por formação Não por profissão Não atuo nessa área Por N motivos E quem me acompanha Também sabe que eu tenho um certo ranço Pelo meio acadêmico Mas de um jeito ou de outro Sou professor Mesmo que eu não esteja numa sala de aula Dando aula Eu ensino as coisas aqui no canal Então Esse estudo de história Acabou me levando ao ocultismo Porque existe relação Geralmente quem estuda ocultismo Estuda história Civilizações antigas Costumes antigos Tradições Enfim Tanto que eu tenho uma série aqui no canal Chamada História do Esoterismo Ou da Espiritualidade Que é uma série que Eu recomendo que vejam Que ficou muito boa Na época eu comecei a ver uns vídeos Aí no YouTube Sobre pessoas que falavam Sobre história e ocultismo Canais como O Mago Anael O Ailton do Amaral Que quem não conhece Eu sugiro que dê uma pesquisadinha Esses caras são muito bons E outros canais Alguns dos quais nem existem mais hoje em dia Eu estudei vários anos sobre o assunto Como dito Eu comecei com 16 anos E isso foi lá pra 2013 E durante os anos seguintes Eu estudei vários anos Sobre vários assuntos Ligados à espiritualidade Tanto o esoterismo ocidental Essa coisa mais Voltada à magia Rituais, símbolos Aquela coisa cerimonial E o esoterismo oriental Essa coisa mais de meditação Yoga Autoconhecimento Mais sobre contato com o nosso eu interno Durante cinco anos Eu estudei tudo o que eu podia E um pouco mais De 2013 a 2017 E nesse meio tempo também Eu passei pra espiritualidade De modo geral Não só O esoterismo A espiritualidade universalista Eu estudei cada uma das religiões Frequentei várias Estudei a história das religiões Tudo Até livros de psicologia Eu li Eu sei bastante coisa Sobre psicologia Bastante mesmo Eu estudei muito Jung Freud Li quase todos os livros Do doutor Augusto Cury Estudei muito as teorias dele Da inteligência multifocal O processo de construção Dos pensamentos E o Augusto Cury É injustiçado Coitado Até hoje Em pleno 2020 Ainda falam que o cara É autor de autoajuda Coitado Ele tem um ou outro volume De autoajuda Mas não quer dizer Que ele seja um autor Desse gênero O que ele escreve É psicologia aplicada Mas enfim Em psicologia Eu sou autodidata Mas em outras áreas Mais complexas Eu fiz uns cursos Fiz curso de Projeção astral Curso de cabala Que é uma coisa maravilhosa Cabala é o que eu chamo Particularmente De uma compilação Do conhecimento universal Até hebraico Eu aprendi para estudar cabala O básico Não vão achar que eu sou Fluente em hebraico Eu estudei hermetismo Simbologia Dei uma de Robert Langdon O Robert Langdon Para quem não sabe É o professor dos livros Do Dan Brown Do Código da Vinte Eu li bastante Fiz alguns cursos Mas 90% Do que eu aprendi Foi só Com livros E fuçando na internet Totalmente Autodidata Afinal tem tudo Na internet Dá para a gente Literalmente Conhecer os segredos Do universo Com isso Com essa ferramenta E ainda assim Infelizmente A gente tem gente Que usa aí Para ver os vídeos De nego Dentro de uma banheira De Nutella Fazer o que né A gente tem Livre arbítrio Cada um vê o que quiser Estudei física quântica Tudo o que se possa imaginar Envolvendo espiritualidade Agora ao mesmo tempo Que eu estudava Esoterismo Eu estudava também Sobre o sistema Como já dito Eu comecei Com história A história me levou Ao esoterismo E o esoterismo De uma maneira ou outra Acabou me levando Ao estudo do sistema Nessa época 2013 2014 Estava muito Em alta vídeos Falando sobre o sistema O funcionamento Do sistema monetário A trilogia Zeitgeist O Projeto Vênus Quem não souber O que é Projeto Vênus Tem aqui no canal O vídeo explicando também É bom que deem uma olhadinha Depois Para não ficarem boiando Tanto no que eu estou falando E em 2014 Eu criei um blog O nome desse blog Era A Libertação da Mente Ele seguia o mesmo estilo Do Liberte-se do sistema E o Expansão da consciência Que eram dois blogs Que faziam bastante sucesso Na época Que se eu não me engano Eram até do mesmo dono Ou tinham parceria Estavam relacionados Um com o outro Que começaram Falando sobre o sistema Teorias de conspiração E com o tempo Acabaram Se tornando de espiritualidade Hoje em dia Eles não existem mais No formato antigo Tem um blog Cujo nome é Despertar Coletivo Foi o que Sobrou Vamos dizer assim Desses dois blogs Tem o canal Também que está relacionado Ao blog Nessa época Tinha o conhecimento Fotoamaralto Que também é ótimo Mas que infelizmente Hoje não posta mais nada Mas ele ainda está Ativo no YouTube Isso que é bom Então seguindo Esse modelo Eu criei meu próprio blog Só que esse blog Ele não foi muito pra frente Não Quase ninguém lia Tinha uma amiga minha Que lia quase tudo Que eu postava Mas pra ajudar Sendo que Por realmente Se interessar pelo conteúdo E aí eu tirei ele do ar Ainda em 2014 mesmo Falei Quer saber? Ninguém lê isso aqui mesmo Talvez algum dia Eu volte com esses conteúdos E eis que Em 2018 Eu criei esse canal aqui Um ano antes Eu já tinha criado Um outro canal Que existe ainda Inclusive convido todos A conhecerem Que é um canal de humor Mais focado em humor Não que seja 100% Só isso Mas eu fazia teatro E parei de fazer E aí eu criei um canal Pra continuar Fazendo alguma coisa Mas isso já é uma outra história Que eu posso contar Em outro momento Mas esse vídeo aqui É pra falar da minha trajetória Na espiritualidade Não com teatro Mas basta saberem isso Um ano antes Eu tinha criado Aquele canal já E embora o foco Seja humor Como eu já falei Tem algum ou outro vídeo sério Que acabou dando um resultado Extremamente positivo E isso me levou A criação desse canal aqui Pra separar um tipo De conteúdo do outro Eu gosto de fazer humor E gosto de falar De espiritualidade Então fica um canal Pra cada Pelo menos a princípio Até tem uns projetos Pro futuro De unir os dois Fazer umas Esquetes De espiritualidade Falar em forma De humor E unir os dois Mas como eu falei Isso é uma coisa Pro futuro Não pra agora Bom A princípio Esse canal aqui Seria de repostagens Se você vai lá no começo Ver que os vídeos Que tem são Vídeos que eu peguei aqui Ali Repostei Alguns eu editei Coloquei vários trechos Cenas De filmes E postei aqui Mas depois de um tempo Eu comecei A ter problema Com strike Direitos autorais E aí eu resolvi Eu mesmo Criar conteúdo Pra esse canal aqui E felizmente Deu certo E sim Eu faço tudo sozinho aqui Muitos perguntam isso também A única diferença Do blog Que eu tinha E que não foi muito pra frente E esse canal aqui É que Embora eu falasse Um pouco de espiritualidade Lá no blog Em especial O esoterismo Que como já dito aqui Foi por onde eu comecei No geral Os posts de lá Eram mais sobre O sistema Falando mal Do sistema Adolescente Tem muito disso Sabe De querer pagar De revolucionário Achar que vai mudar o mundo Mas não arruma Né a própria cama Né a louça Sua da puta Não lava Mas quer mudar o mundo E aí eu Não fugi disso Eu tive minha fase Então Quando eu voltei A produzir conteúdo Quatro anos depois Eu resolvi Que seria sobre Espiritualidade Primeiro Porque eu não quis Ficar preso A um único assunto Um canal sobre espiritualidade De modo geral Eu posso falar Sobre religiões Esoterismo Kung Fu Tai Chi Chakras Meditação Tudo o que esteja Dentro da espiritualidade E tudo o que eu estudei Durante 5, 6 anos Inclusive Sobre o sistema Tanto que tem Uma playlist aqui nesse canal Só sobre o sistema Mas eu não dou tanto foco A esse assunto Primeiro que é desgastante Falar sobre o sistema Acaba com a nossa energia E também não adianta nada Eu costumo dizer Que o sistema É como uma hidra Você corta uma cabeça Surge duas no lugar E a verdade também É que quem faz conteúdo Sobre o sistema Falando esse tipo de coisa Aí se sente O Morpheus Do Matrix Acha que está dando A pílula Azul e a vermelha Eu sei Porque eu mesmo Era assim Então Mas eu mudei Minha abordagem Primeiro porque Falar muito Sobre o sistema É dar Pérolas aos porcos E depois que Por mais que a sociedade Seja doente Ela é um mero reflexo De nós mesmos Então eu fazendo Conteúdo sobre Espiritualidade É muito melhor Do que ficar falando De sistema O tempo todo Porque nós mesmos Criamos essa realidade O simples fato De acreditarmos nisso Que existe um poder oculto Controlando tudo Que nunca vai sair do poder Por si só Já torna isso realidade Sem contar que Cada um de nós Tem sua responsabilidade Individual Não adianta Só ocupar o sistema Ou qualquer coisa Externa A nós Sabe É muito mais fácil Para o ser humano Ocupar coisas externas Para os crentes A culpa é do diabo Para os espíritas É sempre encosto Espírito obsessor Para o pessoal Da ufologia E aos reptilianos Que estão controlando O mundo inteiro Para a galera Que discute política É o Lula Ou o Bolsonaro Que são os causadores De todo mal E para quem estuda o sistema É os donos do mundo Sabe Sempre o mal Vem de fora Nunca de nós mesmos Então por isso Eu mudei o foco principal Dos meus conteúdos Do sistema Para a espiritualidade Autoconhecimento Pregação de sabedoria Para a evolução espiritual Porque aí Consequentemente Isso acabará Levando A queda do sistema De maneira até Mais eficiente Do que ficar querendo Pagar de revolucionário Rebelado Eu sou o Morfeu Do Matrix Eu estou desperto E todo mundo É um gado Adormecido Sabe Essas babaquices Você é o bichão mesmo Doido Como diz o Dalai Lama Se você quer Transformar o mundo Primeiro Experimente promover O seu Aperfeiçoamento Pessoal E realizar inovações No seu próprio Interior Foi o que eu fiz Nesses anos todos Que eu estudei E através desse canal Ajudo as pessoas A fazerem o mesmo Se a gente mudar O mundo muda Simples Já que todos nós Estamos conectados O Gandhi Também diz Seja a mudança Que você quer ver no mundo O Osho Também diz coisas parecidas O Lao Tzu O Checo Xavier Buda Todos os mestres Espirituais Que já passaram Por essa terra Inclusive Nosso Senhor Jesus Cristo Então É mudando Que a gente vê A mudança no mundo Agora Eu também Considero Importante Estudar sobre o sistema Não simplesmente Ignorar Que ele Que ele existe Tanto que eu tenho Alguns vídeos Aqui no canal Sobre o assunto Sobre teorias De conspiração Primeiro Para resgatar O que eu falava Lá no meu blog Não deixar o legado Dele morrer completamente E depois Porque é de extrema Importância Conhecer o funcionamento Do sistema monetário Saber quem manda Realmente no mundo Porque isso leva Ao fim das ideologias Porque senão O pessoal fica aqui embaixo Se digladiando Tanto física Quanto verbalmente Defendendo Lula Defendendo Bolsonaro Esquerda Versus direita Essa guerrinha Que não acaba nunca Enquanto quem realmente Controla tudo Está acima disso Esquerda De direita Os políticos São malionetes Apenas Então eu considero Importante estudar O funcionamento Do sistema Por isso Para não ficar nessa guerrinha Mas uma coisa É estudar como o sistema Funciona Outra é viver Em função disso Ou com medo E isso não leva a nada Não Por isso que o grande Foco do canal É a espiritualidade Porque através dela É que o mundo Vai melhorar Cada vez mais Espiritualidade Não religião Eu tenho o maior carinho O maior respeito Por todas as religiões Inclusive passei Por várias delas Tanto que tem uma série Aqui no canal Apresentando cada uma delas Para quem não conhece Eu mesmo cresci Como católico Mas a partir do momento Que a espiritualidade É codificada E modelada Com dogmas Leis Regras E proibições Ela falha Em atender Seu objetivo principal Que é A conexão Com algo maior E a consequente Melhoria Dos seres humanos Por isso Esse canal Foca em apresentar Além das religiões Outras formas De espiritualidade Inclusive Mais puras Então com isso Com esse relato Da minha trajetória Eu acabo respondendo Uma outra pergunta Que também me fazem Com frequência Que é Se eu sou médium E não Eu não sou médium Como eu relatei Tudo que eu sei É baseado em estudo E pesquisa Sempre me questionando Acima de tudo Tanto que eu mais prego Aqui nesse canal Confiando na minha intuição Também é claro Eu estou Mais para Allan Kardec Do que para Chico Xavier Não em grandeza Pelo amor de Deus Não vão entender assim Eu estou falando Do fato de que O Allan Kardec Não era médium Ele precisou Confiar na própria intuição E com a ajuda De médiums Modificar a doutrina espírita Mas em vida Ele nunca viu Um espírito Nunca teve contato Ele era um professor E olha que antes disso O cara era cético Daqueles bem chatos mesmo E precisou enfrentar Dois inimigos A igreja E o meio acadêmico A ciência Na época No século XVIII Ou as pessoas eram cristãs Ou eram ateias Não tinha meio termo Já o Chico não Sempre foi médium Sempre teve contato Desde pequeno Conversava com espíritos O Divaldo Franco também E cada um é grande A sua própria maneira Não faz sentido Ficar comparando Cada um passou Por suas próprias dificuldades Mas quando eu digo Que estou mais para Allan Kardec É por isso Para que não interpretem errado E pensem que eu estou Me comparando Me achando tão foda Quanto o cara Não É mais por esse sentido De eu não ser médium Agora Não ser médium Também não é nenhum demérito O médium é o que vê E fala com os espíritos Apenas Isso não torna ninguém melhor Ninguém é mais sábio Só pelo simples fato De ser médium Tem tanto médium Por aí que só fala merda Tem uns que faz merda também Igual o João de Deus lá Então uma coisa Não tem necessariamente A ver com a outra E só para encerrar Que eu acho que esse vídeo Já está compridinho Até demais Não é todo mundo Que vai ter paciência De assistir Eu vou responder A outra pergunta Que o amigo do e-mail Fez Que eu sei que é a dúvida De muitos Que assistem aqui também Que é O que significa Esse medalhão Que eu uso Bom Esse aqui é um medalhão De Salomão Eu comprei ele Do Mago Anael Vários anos atrás Ele tem vários Símbolos Vários Pantáculos O Alfa e o Ômega O Tetragrammaton Alguns outros nomes De Deus O símbolo de Tauros Tem um triângulo Goético nele E alguns outros símbolos Que demoraria bastante Para eu explicar Então para dar Uma boa resumida Aqui para saberem O que é É um medalhão Goético Da Goetia Goetia Para quem não sabe É um sistema De alta magia Reza a lenda Criado pelo rei Salomão Que coloca espíritos Ou como são chamados Nessa egrégora Daimons Sob o comando Da pessoa Que os envolve Como já dito Eu comecei Pelo ocultismo E quando eu era Adolescente Essa coisa de magia Me fascinava Então eu estudei Bastante sobre Goetia Nunca cheguei A praticar por medo E com o passar do tempo Também eu acabei Perdendo esse fascínio Primeiro porque Existe um certo perigo De se mexer Com certas energias Não é para qualquer um Não E depois que muito Da magia Dessa forma De espiritualidade Visa apenas O materialismo Você usa os espíritos Para obter dinheiro Fama Sucesso Poder Tem magia De amarração amorosa Que você Amarra outra pessoa E ainda diz que ama Se amasse Não faria isso Mas Com o tempo Eu acabei vendo Que essa forma De espiritualidade É extremamente Materialista Assim como As religiões Sem contar Que muitas vezes Acaba atraindo Muita energia Negativa Também Umbralina Então Eu perdi O fascínio Por esses assuntos Eu deixei de lado E procurei mais O autoconhecimento Práticas orientais De Meditação E em melhorar Como pessoa Porque aí O progresso material Acaba vindo também Embora Nesse caso Ele seja Uma consequência E não Um objetivo Algo Pelo qual A pessoa vive Em função Nisso Ele simplesmente Vem Só isso E hoje Eu ainda uso Esse medalhão Como um adorno Apenas Sabe Lembrar Dessa minha trajetória Né Desse começo Que foi pelo ocultismo E também Eu ainda uso Isso aqui Porque com tudo Que eu sei hoje Eu sei que o verdadeiro Poder vem Daqui Não daqui Eu até tenho Vídeo explicando Isso aqui no canal É a consciência Que cria tudo Os talismãs Funcionam Porque As pessoas Acreditam Que funciona Não porque Eles tem poder Por si só Eles apenas Servem pra Canalizar Esse poder mental Que todos nós Possuímos Isso serve Pra qualquer Talismã Um crucifixo Uma estrela De Davi Um olho De oros E até mesmo Um medalhão Desse aqui Ainda hoje Ele me protege Mas então É isso pessoal Deixem o like Aí no vídeo Porque isso ajuda Muito Quem puder me dar Uma forcinha Lá no apoia-se Também Quiser mostrar Uma gratidão Pelo trabalho Que eu faço Aqui Não ganho quase nada Ajuda lá também Ou pelo Paypal Quem for de outro país Tem essa opção Também Do Paypal Que assim eu acabo Não desanimando E continuo com o canal Mesmo com as dificuldades Então é isso pessoal Até o próximo vídeo Grátis